Fala galera, vamos fazer um vídeo diferente para o canal, já estou aqui preparado para a viagem, então vambora! Como viram no começo do vídeo, o nosso destino é Gramada e Canela no Rio Grande do Sul, a partida inicial dessa aventura é aqui de São Paulo no aeroporto de Congonhas e já deixei comprado antecipadamente uma passagem de ônibus que assim de chegar no aeroporto de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, já vou direto para a cidade de Gramado. No vídeo pessoal eu não irei detalhar todos os meios que eu utilizei para chegar nos locais ou todas as informações dos locais, mas se você tiver interesse nessas informações deixe aí o seu comentário que eu farei o máximo para te responder. Agora estamos passando por um ponto bem interessante da cidade de São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera, é um dos principais pontos turísticos da cidade e com certeza é um patrimônio histórico da cidade. Após uma hora e cinquenta de voo aproximadamente, estamos chegando na cidade de Porto Alegre com o Rio Guaíba. Aproveite que o vídeo vai dar uma acelerada, já deixa o seu curtir, compartilhe com o seu amigo, deixe o seu comentário, assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e compartilha com outras pessoas. Vamos ter aí uma bela vista também do centro da cidade de Porto Alegre, bem como da da usina do gasômetro, que era uma antiga empresa, uma antiga usina que produzia energia elétrica para a cidade e também do Beira Rio, o estádio do time do Internacional. Então, já estamos aterrissando agora. Chegamos em Porto Alegre e já vamos direto de bus para Gramado, que possui dois lindos pórticos para recepcionar os seus visitantes. Um deles é o Via Taquara e o outro é o que visitei, o Via Nova Petrópole. Esse possui uma construção do estilo bávaro e foi inaugurado em 6 de janeiro de 1973. Com certeza é um dos marcos turísticos da cidade. E agora partimos para o nosso próximo destino, o Lago Negro, onde temos aí aqui praticamente um pórtico também na entrada para te recepcionar. E para os amantes de café, da qual eu não faço parte, o parque possui um belo café e restaurante logo na entrada, mas vamos ao Lago, que é a estrela do local. Tchau. 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 para se sentar e tomar uma bebidinha quente ou fria, até porque o local é sempre muito movimentado. Durante o ano, hortências e azaleias se revezam a cada estação para abordar as margens do lago trazendo cor e vida, proporcionando assim momentos de relaxamento e contemplação. Como podem ver pelas fotos que fiz, quando fui, as hortências estavam dando o ar da graça do local. Então é um ótimo local também para tirar belas fotos e vídeos. Vamos agora para o próximo destino, que é o Le Jardin Lavanda Park. Distante uns nove minutos do centro de Gramado, o Le Jardin é um jardim, uma espécie de paraíso das lavandas na região da Serra Gaúcha. Foi inaugurado em 2006 pelos proprietários Jorgito e Patrícia. Este é o local perfeito para relaxar e se conectar com a natureza. Por isso, tirei a música de fundo desta parte do vídeo para que possam escutar o som dos pássaros e até mesmo a água da fonte. e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. ative a música�ar e se inscreva no canal, contemplação de diversas espécies de lavandas e outras flores. O parque também é residência dos proprietários. Na verdade, o jardim, com inspiração francesa, inglesa e um pouco de italiano, se tornou um sonho dos dois proprietários que tinham como objetivo abrir o espaço para o público para que todos pudessem ter contato com a natureza. A propriedade possui quatro aquéries de terra e está dividida entre jardim, a estufa, a casa principal, o bistrô e a loja. Na plantação, você terá acesso a plantas exóticas, muito belas e com espécies inéditas no Brasil, e que atrai, por sinal, muitas borboletas, o que torna o ambiente ainda mais belo. Já na estufa de produção de flores, você poderá comprar as mudas prediletas, e na loja, poderá comprar diversos itens aromáticos e objetos de decoração. Pessoalmente, de todos os pontos turísticos da cidade de Gramado, este foi disparado o local que mais gostei de ir. Pessoalmente, de todos os pontos turísticos da cidade, não fiz diferente do que estou aconselhando para vocês, pessoal. Também tirei meu momento, sentei, relaxei, observando ali todo o horizonte, a vegetação nativa ao redor, araucárias, diversos tipos de árvores, também as diversos tipos de espécies e flores que foram plantadas no parque, as borboletas voando, ouvindo os pássaros cantando até o galo, como vocês ouviram no vídeo. Então, foi realmente um momento bem relaxante, e, é claro, tirei bastante fotos. Temos no meio do parque um gazebo, acredito que é assim que se chama, e logo atrás dele temos um paredão com suculentas paraguaias. Esta eu sei o nome, pois essa espécie eu tenho na minha casa. E também temos o lavandal no parque, onde tem diversos tipos de lavanda. É muito bonito, muito interessante de ver a grande variedade de lavandas que tem. Na estufa, como já dito, você poderá encontrar diversos tipos de plantas e também flores, de todos os tipos de preços. Infelizmente, eu não consegui levar nenhuma devido às outras viagens que ainda ia fazer, e também devido ao meio de locomoção. Estava de ônibus e iria pegar ainda avião. Então, seria muito maltrato a planta. Mas, certamente, se você for ao local e tiver meios de levar, você vai fazer a festa comprando diversas mudinhas. E, é claro, vai tirar muito proveito do parque com as belas paisagens do local, tirando muitas fotos, filmando tudo. Então, é um local que eu super recomendo em Gramado. E, assim, terminamos, pessoal, o nosso primeiro vlog do canal, Gramado, vendo, então, três pontos turísticos da cidade. O Pórtico, o Lago Negro e o Le Jardin. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de conteúdo aqui no canal também. Vou colocar outros conteúdos ainda sobre Gramado, Canela e muitos outros lugares. Deixem sugestões e deixem seus comentários, além de deixar o seu curtido, pessoal. Até mais! Deixem sugestões e deixem seus comentários. Deixem sugestões e deixem seus comentários.